Hoje é um dia muito especial, um vídeo muito especial também, onde eu vou poder compartilhar com vocês uma evolução de um projeto que é muito especial para mim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um open box, um review, acho que posso chamar de review, das placas de circuito impresso dos eletroblocks que dessa vez vieram em forma de painel e já vieram montadas. Pela primeira vez eu solicitei o serviço de PCBA, PCB Assembly, lá da PCBWay. Quero compartilhar com vocês com detalhes como que vieram esses painéis, como que foi esse processo de montagem, como que a gente mandou fabricar lá na PCBWay já a nossa placa semi-montada. Já vou mostrar para vocês ali os componentes eletrônicos que foram montados e quais que eu vou montar à mão agora. E isso é muito especial porque isso realmente traz um ganho muito legal na nossa produção e a gente já tem sentido esses efeitos dessa evolução. Estou bastante feliz e eu também estou bastante surpresa com o que a gente recebeu. E hoje eu vou mostrar para vocês como que vieram as placas dos eletroblocks montadas já lá da PCBWay. E a PCBWay é super parceira dos eletroblocks. Eles apoiaram demais o nosso lançamento. Mas antes mesmo da gente ter algum vínculo com a PCBWay, a gente já produzia as nossas placas de circuito impresso, dos nossos protótipos lá na PCBWay. Eu acredito que a PCBWay tem um ótimo custo-benefício e eles trazem muita qualidade no produto deles. Também a comunicação com eles é muito fácil, é muito tranquila e eles sempre acabam notificando a gente de várias etapas do processo produtivo, o que me deixa muito mais tranquila e eu sinto que eu consigo ter uma comunicação muito boa com eles, mesmo eles estando na China e eu aqui no Brasil. Isso me traz uma segurança muito grande do processo e faz com que eu consiga perceber, identificar e modificar diversos erros do nosso projeto. E realmente eu sinto que quando alguma coisa passa para frente, nunca é um problema do processo produtivo deles ou uma irresponsabilidade deles. sempre alguma coisinha ali, algum ponto, referente ao meu processo de evolução pessoal, o meu processo de desenvolvimento, que eu deixei passar alguma coisa, eu não prestei atenção em alguma trilha, alguma coisa assim. Isso aconteceu nos nossos antigos protótipos, onde eu cometi alguns erros no circuito, os blocos ainda não estavam funcionando, a gente ainda estava testando. Compartilhei tudo aqui com vocês, os nossos dramas do desenvolvimento e agora a gente tem um painel funcionando, um painel montado e eu estou muito ansiosa para compartilhar com vocês, porque eu acredito muito que isso traz um benefício e leva a nossa produção para uma escadinha um pouquinho maior. Assim, o nosso processo ainda tem muito o que se modificar, mas a gente desejou muito estar aqui, estar nesse momento, estar conseguindo produzir os eletroblocks. E isso é muito incrível para mim. E vocês sabem que toda vez que a gente dá um passinho um pouquinho maior na nossa produção e elabora um processo um pouquinho diferente, eu venho aqui compartilhar com vocês, porque é um prazer vir aqui e mostrar as nossas evoluções também e os nossos erros, porque uma coisa que eu não deixo de compartilhar com vocês são as coisinhas que dão errado, né? Mas felizmente essa última produção, ela sim deu algumas dores de cabeça, mas, gente, comparado às coisas que a gente já vivenciou aqui, a gente está muito no sucesso. Então, bora para a bancada, porque eu quero mostrar para vocês como que está a placa de circuito impresso, o painel do kit completo eletroblocks, agora montado. Ok, agora eu já fiz a separação aqui das placas que serão montadas essa semana e eu quero abrir com vocês uma das placas, uma das embalagens e mostrar para vocês como que ficaram os componentes eletrônicos já montados. Essa é a primeira vez que a gente faz o pedido lá para a PCBWay com não só a produção das placas de circuito impresso, mas também a gente comprou o processo de montagem. Isso é muito interessante, porque não só montaram os componentes eletrônicos, eles também já organizaram todo o processo de encontrar os fabricantes para esses componentes. Então, eu passei para eles a minha boom list, que é a lista de todos os componentes eletrônicos que eu utilizo no meu projeto, com todas as posições também onde esses componentes eletrônicos precisam ser montados. E eles providenciaram os fornecedores, eles me passaram para aprovar essa lista de fornecedores e também aprovar a lista de componentes que eles encontraram, que fossem exatamente os que eu solicitei ou os que eu sinalizei como que poderiam ser um similar, eles também me pediram para aprovar esses similares. E depois eles fizeram a montagem aqui na placa de circuito impresso. Eu quero abrir junto com vocês. O pacotinho vem bem lacrado, olha só. Então, isso é muito bacana, porque dá para a gente armazenar na nossa produção e tudo fica limpo, sabe? As placas vieram higienizadas já, vieram testadas também, quanto aos componentes eletrônicos que foram montados. E eu fiquei muito impressionada, sabe? Com a forma, com o cuidado, né? Com a forma com que vieram as placas de circuito impresso. Eu vou abrir aqui, até porque essas placas não estão 100% prontas. A gente solicitou o serviço de montagem, mas apenas para os componentes SMD do Boron. Olha só, e aqui está a nossa placa de circuito impresso montada. Esse painel aqui é muito especial, porque eu fiz todo um layout, né? Para auxiliar na nossa produção e eu estou muito orgulhosa, assim, desse projeto, de ter montado esse projeto de painel. Esse daqui foi o meu segundo painel, né? O meu segundo projeto de painel. E eu fiz o primeiro apenas com alguns blocos dos eletroblocos que faltavam ser validados, né? Então eu fiz, tipo, um painel de teste, né? Tanto para eu experimentar a primeira vez fazer um painel, quanto para produzir os blocos que a gente tinha em falta, em questão de alguns projetos que a gente precisava validar ainda. E esse daqui foi o painel oficial, então, que eu fiz para que a gente pudesse fazer a nossa produção dos kits de lançamento. Então é muito legal, porque o próprio painel tem diversos featuresinhas, assim, né? Tem aqui a escrita, né? Que é o kit de lançamento completo versão 1, porque essa aqui é a primeira versão desse painel. Aqui na borda eu coloquei alguns detalhes muito legais, ó, da logo dos eletroblocos, aqui emprateado, ao longo de todo o painel. Então ficou super bonito, assim. Eu gosto de ter esse cuidado com os itens que a gente está produzindo, né? Os eletroblocos têm toda uma identidade visual quanto ao seu produto, quanto a como a gente se apresenta, né? Para o usuário. Mas esse carinho e esse cuidado com a nossa produção, por mais que, ah, gente, é só a logozinha aqui, mas eu acho que essas coisas, assim, tornam o trabalho mais especial. E esse aqui é um projeto muito especial, né? Os eletroblocos é um projeto, o meu primeiro projeto, que está virando um produto comercial. E isso é muito importante. Então esses mínimos cuidados mesmo com a nossa produção, eu acho que são essenciais, sabe? Para o negócio dar certo. E aqui está o painel, aqui estão todos os blocos. O painel, como eu falei para vocês, ele veio bem limpinho. A gente sabe que o processo de produção, né? E de montagem dos componentes eletrônicos, principalmente em uma placa branca, poderiam gerar diversas manchinhas amareladas na placa, que depois a gente precisa limpar, né? Antes de finalizar o produto. E, meu, veio super limpinho, veio super bonitinho, nem uma mancha, né? As placas, eu já abri várias, né? A gente já fez um pack de produção na semana passada. E as placas estão excelentes, assim. E teve um ponto que a gente estava muito apreensível, que a gente realmente achou que ia dar problema, que são esses conectores aqui. Vocês estão vendo que todas as plaquinhas têm esses conectores aqui, dourados e pretinhos, estão vendo? Esses aqui são os conectores, que é um projeto próprio dos eletroblocos. A gente tem um fornecedor que faz esse conector de acordo com o nosso projeto. Esse projeto é nosso. E a gente fez, dessa vez, com que o nosso fornecedor enviasse lá para a PCBWay, para que a PCBWay montasse esse produto, que, na verdade, não é um componente eletrônico normal, né? Tu não pode comprar ele, como a gente compra um capacitor, um resistor, um diodo, uma porta lógica, é um componente mais especial. E mesmo assim, a PCBWay fez a montagem desses componentes. Eles não só fizeram a montagem, mas eles também deram um feedback no final, por e-mail, de como que a gente poderia melhorar alguns detalhes do nosso conector, né? Para que a montagem deles ficasse mais fácil da próxima vez. Então, eles deram um feedback já pontuando, ó, vocês poderiam modificar assim, 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 para que melhorasse esses e esses pontos da montagem? Eu achei isso excelente, assim. Estou bem impressionada. E logo, logo, a nossa placa de circuito impresso vai virar bloquinhos eletroblocks, prontos para serem enviados para vocês. A nossa produção, ela já começou, né? Não vai começar a partir de hoje, a partir desse vídeo, a gente já está produzindo os eletroblocks, já fizemos muitas entregas, mas ainda faltam muitas entregas, porque, felizmente, a nossa campanha de lançamento foi um sucesso, e agora a gente tem muito trabalho a fazer. E a escolha de fazer o painel dessa forma aqui, colocando os componentes eletrônicos apenas no bórum e apenas SMD, foi realmente, primeiro, para facilitar o processo, isso vai trazer uma evolução no nosso processo produtivo agora, nessa fase onde a gente tem 300 kits para serem montados, e a escolha de fazer apenas os componentes SMD, e não os componentes PTH também, que são esses que vão em cima, ou os componentes SMD que vão no top também, isso foi por conta exatamente do nosso tamanho de produção. A gente fez um estudo de que, nesse momento, valia mais a pena se a gente fizesse essa finalização dos blocos à mão, e por nós mesmos aqui, dentro da empresa, do que pedir para que eles fossem produzidos direto na PCBWay. A PCBWay também fornece esse serviço, mas para o nosso tamanho, para a nossa produção, nesse momento fez mais sentido apenas os componentes SMD, e apenas os componentes do bórum, que é onde tem mais componentes eletrônicos. E também fazer o pedido para que eles fizessem a montagem dos nossos conectores, porque esses conectores aqui eram os que demandavam mais tempo para a nossa produção, e durante essa última semana de produção, a gente já conseguiu bater, assim, o tempo de produção, frouxo, sabe? Desde a nossa última, onde a gente tinha que colocar todos os componentes SMD do bórum, fazer a conexão dos conectores aqui também, e depois colocar os componentes do top. Então, assim, compartilhando com vocês, a nossa produção, ela já está bem melhor, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda que a gente quer modificar e que a gente quer melhorar. E vai ser um prazer compartilhar com vocês, assim, como hoje eu pude vir aqui e mostrar para vocês essa evolução no nosso produto, essa evolução no nosso processo produtivo. Tchau, 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 tchau. E aí, gostaram de conhecer o novo painel dos Eletroblocks? Se vocês tiverem mais dúvidas ou curiosidades de como que aconteceu esse processo ou alguma coisa mais pontual sobre o painel dos Eletroblocks, como que eu organizei alguma informação, como que eu enviei as minhas informações lá para o PCB Way, qualquer coisa que vocês quiserem também contribuir sobre os projetos de vocês, que vocês estão desenvolvendo, por favor, deixa aqui nos comentários e a gente pode continuar conversando sobre esse assunto. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau.